Nosso amigo, nosso grande amigo, Reinaido, para fazer seu dano só, obrigado, seja bem-vindo a Silva e Prefeitura, que está em Rio de Janeiro. E anda com essa cabeça, melhor parante que algo que aconteça, estatisticamente sei o que vai dar. O povo respeita sua condição, mas alguém que fala é a voz do coração, pode ser uma Mãe, aonde você anda com essa cabeça, melhor parante que algo que aconteça.